Você prometeu isso Você prometeu isso Espera por mim Eu estou aqui Vai Vai ati Vai ati Você prometeu isso Você prometeu isso Você prometeu isso E aprendendo o que sou, que nasceu tudo em mim, mas sem você não ficou, que eu nasci só pra ser, sua parceira se tem, quero casar com você. Tudo de marcado, em carta, em carta, tudo detalhe, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim, vindo no destino que tudo traz, ele nos prepara, meu amor, nosso amor tudo está escrito na estrela, é assim. Tchau! 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 Tchau!